Sejam bem-vindos às lives de hoje, 26 do 7. Se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Caso falte alguma live, deixe aí no comentário. Vamos para as primeiras lives, às 14h, Michel Teló. E às 18h, Roberta, Miranda. E a live 2, Salgadinho, às 16h. E a live, Fernando e Sorocaba, às 16h. Mateus Aleluia, às 19h. E a live, com apresentação, Cléber Oliveira. Com a banda Nathan Vinícius, Amazon, Luca Bess, Capilé e Lara Almeida, às 19h. Essas são todas as lives de hoje, domingo, 26 do 7. Caso falte alguma, deixe aí no comentário. Se inscreva-se e deixe o like. E até a live. E até a live. Obrigado.